O que é o efeito Olavo? Achei interessante, não digo que não exista o efeito Olavo, mas penso que ele tem menor importância perante o que Doravante chama de efeito PT. O petismo foi o mais forte cabo eleitoral para o olavismo cultural. E o PT, pela sua atitude, é o que mais contribuiu para a extinção de qualquer chance de oposição sensata, tanto de direita quanto de esquerda. Podemos ir um pouco além. Estimuiu também qualquer chance de defesa sensata ao próprio petismo, no que ele teve de bom, mergulhando o debate político no Brasil num obscurantismo alienante. Quanto ao efeito Olavo, existem eleitores dos mais diversos tipos e com os mais diversos motivos para votar em qualquer partido, incluindo, obviamente, quem é afetado pelo efeito Olavo. As conversas que tive com pessoas que votaram e votam no PT, notei que a maioria, pelo menos da minha amostra meio enviesada, foram de pessoas que votam no PT por causa de uma espécie de fé, mal definida por eles mesmos. As diversas razões alegadas foram só máscaras para esconder a sua irracionalidade. Nas tretas lá no Orkut, entre religiosos e ateus, nunca havia algo como o petismo, que induzisse com tanta força as pessoas a justificarem o injustificável, a produzirem tanto malabarismo retórico para explicar contraditórios, a rebaixar tanto a inteligência e o juízo de modo a tornarem-se meros papagaios das mentiras, às vezes estúpidas, ditadas por líderes, sem reflexão nenhuma de quem defende essas mentiras. Isso tudo para quê? Para defender o status de líderes que não estão nem aí para os problemas pessoais desses militantes ou do coletivo. A ideologia política superou em muito a religião, na capacidade de alienar, sendo o petismo a seita mais importante neste quesito. A técnica mais utilizada nas conversas que tive para validar suas posições foi do ceticismo seletivo, que chega ao extremo de negação absoluta num caso, a crença apoiaria-o quando convém em outro caso. Por exemplo, quando discutíamos casos de corrupção envolvendo o PT, eles vinham com um ceticismo que seria saudável se não fosse inconsistente com o resto do discurso. Ah, temos que esperar resultados das investigações. Pode ser erro da mídia, que é parcial. No extremo, tínhamos negacionismo puro e simples. Tudo era conspiração de uma mídia vendida e ter esses discursos. Mas quando a notícia era favorável ao PT ou desfavorável a outro partido, especialmente o PSTB, o fetiche deles, daí o ceticismo cai a zero, mesmo que seja a mesma mídia a reportar o ocorrido, ou mesmo que a informação seja mais questionável vindo do governo. Já ouvi até maquiavelismo, que eles mesmos criticavam antes do malufismo. Um tipo de rouba, mas faz uma versão refinada. Poucos casos dos que tive contato citaram o discurso infeliz da direita como justificativa para votarem no PT. E destes, a pessoa já defendia de modo inconsistente antes o partido. Com ceticismo seletivo, negacionismo, maquiavelismo. Jamais citaram o discurso infeliz da direita como motivo antes. De repente, ao tomar contato com o tal discurso, no meio, para o final de algum debate, passaram a afirmar que é por isso que voto no PT, como se fosse uma grande descoberta. Portanto, pelo que vi da minha amostra pessoal, o efeito Olavo não é tão forte. Não que não exista mundo afora, mas parece que não é o principal cabo eleitoral do PT. É caso de idolatria mesmo, que merece estudos neurológicos mais profundos. Quanto ao efeito PT ser o maior incentivador do olavismo cultural, uma evidência seria uma outra constatação pessoal. O que era o olavismo antes da era PT? O PT governou de 2003 até 2016. Isso se o impeachment se confirmar. Em tese, pode chegar até 2018. O mensalão foi em 2005. Ao que me parece, procurando no Google, a comunidade do Olavo no Orkut era de 2004, por aí. Nos meus tempos de Orkut, não me lembro de nenhuma citação de Olavo. Depois passei a ver mais YouTube, abandonando Orkut, bem antes do crescimento do Face. Depois de um tempo me divertindo no YouTube, lembro do começo das citações dos escândalos do PT. Eram críticas dispersas. Foi aí que descobri Olavo a partir de citações. Parece que ele começa a crescer no YouTube com mais força em 2010 ou 2011. Portanto, o olavismo passou a crescer mesmo quando o PT estava em franca decadência ideológica e ética. Quando começou a crescer em cinismo e no desespero de se manter no poder. Quando começou a aumentar tanto a dissidência de crentes do partido, quanto a indignação das pessoas em geral. Essa decadência fica evidente se compararmos a grande popularidade inicial de Lula e a vitória apertada na última eleição. A vitória de Dilma foi desesperada em uma eleição de baixo nível. A propósito, o nível das eleições caiu desde que o PT começou a cair em popularidade também. Da última eleição, se 3% dos eleitores da Dilma votassem em Aécio, ela perdia. Os votos brancos e nulos eram o dobro da diferença entre eles. Isso com todas as maquiagens, pedaladas, marketing, apresentando um mundo de maravilhas no país, mentiras, apoio maciço do Lula, terrorismo quanto ao fim do Bolsa Esmola e programas sociais, estatais aparelhadas apoiando campanha direta e indiretamente, uso da máquina administrativa, militantes sabotando debates independentes com argumentos histéricos e ainda por cima, a vitória foi apertada contra um nobre desconhecido, que depois das eleições sumiu, pois sua força era o antipetismo. Para entender a correlação entre o crescimento do antipetismo e o olavismo, temos que lembrar que o brasileiro tem forte complexo de vira-lata e falo de brasileiros porque sou um, não sei até que ponto outros povos têm essas características. O brasileiro necessita patologicamente que seus créditos e pensamentos tenham aprovação dos outros. Ele não consegue legitimar pensamentos próprios por si mesmo, sem alguém que os aprove. Tem, paralelamente a isso, ou por causa disto, uma forte tendência a seguir gurus, seguir messias políticos, celebridades e outras figuras notórias. Ele se impressiona com qualquer forma de autoridade que seja dono de verdades. Por conta dessas duas características, ele é muito sensível à aprovação de seus pensamentos por gurus. O guru pode afirmar exatamente o que ele pensa, sem agregar nada em termos de lógica ou conhecimento. Inclusive, o guru pode defender o que ele pensa de forma mais precária do que ele. Mas, mesmo assim, pelo complexo de vira-lata e fetiche sobre a autoridade, o pensamento do seguidor e o guru ganham grande importância e relevância só porque o guru afirmou o que o ouvinte quer ouvir. Daí, o que aconteceu? O brasileiro tinha essa tendência de seguir gurus. Havia o antipetismo se disseminando por culpa do próprio PT, que ficou investindo contra seu futuro na prática de explorar a sua boa situação inicial e explorar a irracionalidade do eleitor. Soma isso tudo à presença do Olavo num momento certo, com algum pote de autoridade intelectual, falando basicamente um discurso compatível com o que o brasileiro mediano quer ouvir, de alguma autoridade, pronto, surge o olavismo. Na verdade, me surpreendo que o olavismo não seja até mais forte. Provavelmente por conta do próprio Olavo, que sabota falando bobagem sobre ciências, dando a chance para críticas, obrigando seus seguidores a malabarismos retóricos e causando desencanto de parcela mais esclarecida do seu eleitorado. Quanto ao porquê do PT eliminar toda a possibilidade de oposição sensata, primeiro o PT investiu pesado no maniqueísmo dos discursos. Qualquer alternativa ao PT era coisa do diabo. Ele nivelou todas as críticas, inclusive as construtivas, aquelas que poderiam evitar a ruína do partido e do país, com outras críticas histéricas. Assim, se todas as críticas são niveladas no mesmo saco, as críticas histéricas com maior apelo emotivo prevalecem, sufocando as sensatas. Em segundo lugar, o PT aperfeiçoou a nível de arte o populismo. E o populismo em si é irracionalizar o debate político por explorar o aspecto emocional na política. Sendo justo, o PT não inventou o populismo. O Brasil tem longa tradição em populismo. Getúlio Vargas, JK, Jânio Quadros, Jango. Depois os militares mais na linha da ufania nacionalista. Na volta da democracia, o populismo alcançou o estado de arte no petismo, que só explorou uma tendência. Em terceiro lugar, o PT conhecia o complexo final do brasileiro e sua tendência a seguir messias políticos. Conhecia também da tendência do brasileiro em ver o estado como babá. Simplesmente se definiu como o messias político da nação brasileira. Depois, quando o PT passou por desmoralização, passaram a pregar ódio de classes, alienante, para explorar a esperança dos pobres e continuar na figura mística do messias dos pobres. Com isso, ele dividiu o povo brasileiro, ao invés de unir num projeto unificador nacional. Em quarto lugar, o PT explorou ao máximo da sua capacidade de mobilizar seus militantes, alienados para defender o indefensável, para sabaltar qualquer debate sensato sobre os problemas nacionais. Basta rever as campanhas anteriores contra a Serra e a Aécio. Contra a Serra, tiveram que criar às pressas uma Dilma Beata. E contra a Aécio, bastou ele falar em medidas populares, que a própria Dilma aplicaria, para criar um discurso histérico, evitando abordar os problemas que estavam escondidos e que o eleitor tinha o direito de conhecer e debater. Contra a Marina, valeu qualquer baixaria. Portanto, diante da insanidade do debate político, insanidade provocada pelo próprio PT, que evitava um debate racional sobre o projeto de nação, para a oposição só restou adotar o discurso histérico, pois o discurso sensato seria antipopular. Quem é que vai cometer o suicídio político em uma campanha contra uma populista, que promete o céu na terra, falar do que deve ser feito? Ou falar dos problemas, que não existem? Só partidos nanicos, que não tiveram nada a perder e que pretendiam um destaque maior no cenário político, se arriscavam a falar o que o povo tinha que ouvir, ao invés do que queriam ouvir. Portanto, o PT contribuiu de forma relevante para destruir qualquer chance de oposição sensata, tanto de direita quanto de esquerda, só pela manutenção do poder e para a exploração particular desse poder, como os colonéis do passado, que enriqueciam aristocracias mantidas por impostos. Conclusão, o PT não é o responsável por todos os mares nacionais, mesmo porque o próprio petismo é um produto nacional. Ele é fruto também da tradição da política brasileira. No entanto, isso não isenta ele da responsabilidade pelo agravamento que temos de pior na política brasileira. devemos ao petismo a irracionalidade atual do discurso político, que já não era racional antes. Devemos ao petismo a visão generalizada da política como uma briga insana de torcidas. Devemos também a ele o discurso de ódio de classes, ao invés de um programa unificador, como o Lula tentou no início. E, diante da insanidade do discurso do governo, refletidos na oposição, eles viabilizaram a ideia da intervenção militar, por exemplo, e outras ideias, algo que era residual antes e durante o FHC. E mesmo no mandato Lula, essa ideia era residual. mesmo quando havia um certo receio antes do que seria o governo petista. E, finalmente, devemos ao petismo o crescimento do olavismo cultural.